Pessoal, boa tarde. Vou mostrar aqui rapidinho como é que eu me organizei, porque teve gente já me pedindo. Peço licença ao Leandro para compartilhar também. Esse caderno é praticamente que eu vou andar lá na escola. Eu ainda não mexi com capa nem nada não. Aqui eu preguei o plano anual. Esse ano eu vou trabalhar com o primeiro e segundo do Fundamental 1 e sexto e sétimo do Fundamental 2. Então eu preguei todos os planos anuais em sequência. O restante eu vou pôr chamada, quando tiver reunião de coordenação. Vai ser como se fosse uma agenda minha que eu vou andar no dia a dia. Esse material eu fiquei assim apaixonada. Eu imprimi ele todinho, do sexto, do sétimo, do segundo e do primeiro. Encadernei porque ele vai ser meu amuleto. Precisei de uma atividade extra, alguma coisa. Vou correr aqui. Não vou procurar em lugar nenhum. Isso aqui vai ser praticamente meu material do ano inteiro. Praticamente não, vai ser do ano inteiro. Então eu encadernei porque acho que fica mais fácil e questão de cuidado também. Essa aqui azul, escura, eu fiz como material teórico. Então eu peguei todo o material do ano passado e coloquei também para servir de amuleto. Precisou, eu tenho como socorrer aqui. E aí no final eu coloquei o desse ano, que ele vai nos mandando aos poucos e a gente vai complementando. Aí aqui começou o do sexto, o do sétimo eu esqueci de imprimir. Então eu vou imprimir e continuar aqui. E aí eu vou dar sequência. Então é uma pasta só de aula teórica. E aqui eu fiz para cada pasta uma sala, né? Primeiro, segundo, sexto e sétimo. Apesar que eu vou ter salas duplicadas, né? Turmas duplicadas, dois primeiros, dois segundos. Mas aí é uma pasta só para cada ano. Aí aqui do sexto, eu vou usar a cava dele. Depois eu vou ver se eu faço uma minha, mas eu achei linda a dele também. Então eu deixei. Imprimi preto e branco mesmo, né? Por custo. E aí aqui, que essa parte também que eu adorei, eu vou tirar xerox para entregar para os alunos. Eles também colocaram ele no caderno. E a gente vai datar, né? A medida que for usando, fazendo cada aula. E aqui o plano. A medida que o Leandro for disponibilizando, eu vou acrescentando. Aí como que eu vou fazer no dia a dia, né? Eu vou estar lá na aula 1. Eu vou pegar essa folha, vou tirar, vou colocar nesse plástico aqui. E aí eu ando só com esse caderno na escola. O restante vai ficar tudo dentro do meu armário. E aí Tchau.